olá pessoal a todo mundo que acompanha nosso canal aquele grande abraço muito feliz graças a deus mais um dia podemos fazer mais um vídeo aqui pra vocês hoje trouxemos o gado aqui para fazer o remédio entregar os dois que eu tinha vendido aqui e e dá uma curada em uma vaquinha mostrar daqui a pouco pra vocês aqui hoje eu vim falar pessoal sobre o mercado a rouba do boi os preços praticado aqui nesses últimos dois anos que eu tô mexendo e observando o primeiro ano só comprei não vendi nada mas vou tá tratando esse assunto aí nesse vídeo de hoje espero que seja um assunto interessante para todo mundo aí porque tem que ser né o preço a gente vive do preço né compra venda e por aí vai mas eu peço a vocês já desde agora aí quem puder deixar um like para ajudar nossos vídeos quem puder deixar o seu comentário é muito válido muito obrigado pela presença de todos pessoal super educado aí no nosso canal aquele grande abraço bom quanto isso a gente vai soltar o gato dá pra cima lá e vão conversando aí vão falar desse assunto hoje aqui tudo na paz graças a deus ao bons marinho aí ó é essa vaquinha aqui que essa pretinha aqui a gente fez um reper call mas eu ia fazer vitamina mas deixei para fazer semana que vem para não colocar muita coisa em cima dela e vamos para o vídeo queria falar para vocês hoje tô fazendo a venda desses dois bezerros na na verdade eu já até fiz eu só tô entregando hoje e devido ao preço do da roupa ter dado uma baixada em dezembro eu queria comentar com vocês o seguinte que a gente eu ano que vem quero fazer melhor ainda a gente tem que tentar fazer a tarefa de casa até novembro porque dos dois últimos anos que eu venho reparando o preço em 2019 subiu de 150 reais a roupa do boi gordo a 210 aqui no Paraná talvez em outros estados foi um foi um pouco diferente e em dezembro isso foi até novembro de 2019 em dezembro chegou a baixar pra 170 reais ou seja quase voltou no que era em 2020 eu observei que o preço aqui chegou até 287 reais a roupa do boi gordo e em dezembro chegou até 243 reais ou seja vamos ficar ligado aí pessoal essa dica minha essa observação na verdade para nós tentar fazer a tarefinha de casa vender o que tiver de vender se for vaca gorda ou o que for para vender quem está no sistema de cria aí ou quem está engordando no coxo vamos tentar fazer a tarefinha do 2021 até novembro porque eu deixei aqui umas vacas para ter para ser vendida gorda em dezembro e acabei não não poder vender tive vender duas fêmeas na última vez que eu cheguei o gado aqui até vou deixar o link aí no do vídeo que eu fiz um mês atrás mais ou menos tive que vender duas fêmeas que eu ia recriar tive que vender para não vender vaca gorda para não perder o para não perder na vaca na baixa que deu aí então a gente tem que ficar observando isso para a gente não ficar sendo pego de surpresa né pessoal eu queria só compartilhar com vocês essa minha experiência com esses dois anos de observação para ver se novembro desse ano eu faço as vendas que tem que fazer não fico esperando o preço subir mais que do que tá não porque em dezembro geralmente cai um pouco ainda estamos levando sorte que o preço está reagindo bem também agora em janeiro mas fica a dica aí agora vou acabar de soltar o gado aqui esse piquete aqui não é meu não é arrendamento meu arrendamento meu aquele lá em cima lá ó então vou acabar de soltar eles lá fechar a porteira partir para casa um grande abraço a todo mundo a todos os nossos amigos aí estamos chegando a seis mil amigos aqui no canal a gente muito feliz e muito obrigado também pelos comentários de todo mundo pessoal super educado aí e quem tiver alguma dúvida ou quiser dar alguma sugestão de vídeo fica à vontade pessoal o canal é nosso um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aí se deus quiser